Essa receitinha aqui é o segredo dos grandes lucros das padarias e agora eu vou ensinar você a fazer em casa. Vem que é muito simples. Coloca aí numa travessa 400g de amido de milho, aquele lá da caixinha amarela, tá? Duas colheres de sopa de manteiga ou margarina, mas se for o margarina tem que ser aquela famosa, sabe? Que tem 80% lipídios. E uma caixinha de leite condensado. Agora a gente vai misturar isso daqui até onde dá assim com a espátula e depois é mão na massa. Essa quantidade de amido de milho, gente, vai depender muito aí da sua manteiga e até da consistência do seu leite condensado. O importante é você entender o ponto certinho da massa que eu vou mostrar pra você, tá? Se você achar necessário, se a sua massa ficar um pouquinho mole, você pode acrescentar mais um pouquinho de amido de milho até ele dar esse ponto aqui, tá vendo? Olha, ela fica uma massa bem macia, não gruda mais nas mãos, tá vendo? Mas não fica rachando nem seca demais. Agora eu vou abrir essa massinha aqui entre dois plásticos pra facilitar. Ela fica uma massa bem levinha, então você vai fazer isso daqui, olha, sem trabalho nenhum, tá? Abri aqui mais ou menos numa espessura de meio centímetro, mas você pode fazer aí do jeito que você mais gostar. Aqui eu vou te dar algumas ideias e sugestões de como usar essa massinha aqui, mas olha, a quantidade de coisa que dá pra você fazer com ela é infinita. Aqui eu tenho dois tipos de cortadores e vou cortar assim, olha, alguns em formatinho de coração, que as crianças em casa adoram, e vou cortar outros nesse formatinho redondo. Dessa forma aqui eu acho bem mais prático e eu acho que rende bem mais, tá? Mas eu vou te ensinar já já uma outra maneira que também dá super certo e ó, é bem prática e rápida também. Essas bordinhas aqui, conforme você vai tirando os coraçõezinhos e as bolinhas, é só você guardar e fazer novamente. Coloquei tudo no meu forno a 180 graus e assai por 20 minutinhos, é super rápido. Olha só, ele fica bem branquinho, não dora e é assim mesmo. Olha isso aqui de cima, como que eu fiz? Fiz só uma bolinha e apertei com um garfo. Também fica bem bonitinho. Agora, pra dar aquele charme, eu vou mergulhar só a metade desses biscoitinhos aqui no chocolate derretido e colocar aqui do lado num papelzinho manteiga pra secar o chocolate. Mas, como falei, essa receita aqui é super versátil. Você pode rechear com goiabada, você pode rechear com doce de leite, você pode colocar um pouquinho de coco ralado em cima na hora de você levar pra assar. A quantidade de coisas que dá pra fazer, gente, só com essa receita aqui, olha, aqui a gente compra um pacotinho com 200 gramas desses biscoitinhos aqui por 12, até 15 reais. Tem noção? Esses amanteigados, eles derretem na boca, são uma fortuna pra comprar e olha o tantão que rende essa receita aqui. Faz aí que agora a família inteira vai comer até enjoar. Um grande beijo, família, hein? Não se esquece, hein? A gente sonha, mas é Deus que realiza. Tchau!